Esse é para bater o orquídeo. Quatro são pés, vai. Vou bater o recorde, vai. Babando em todos os quatro, você vai fazer? Eu não estou babando. Vai, vai, Leite, você tá saindo a aguinha. Mete a língua, vai, vai. Oh! Que horrível, velho. Ela gravou um vídeo, velho. Boa, beijão. Boa, beijão. Tá dando de clavagem. Preto.